Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com ACS, eu mandei o Mauro ir lá atrás de mais sangue de besta, mas eu acabei mandando ele para o lugar errado sem querer, eu mandei ele para as ruínas de Itaí, era para ter ido para o Monte Pumum, que eu ia chamar mais uma galera para vir para cá, eu ia convidar mais um povo para vir para cá, mas infelizmente eu errei e mandei ele para as ruínas, mas ele está voltando com alguns itens interessantes que eu tinha deixado lá, inclusive um talismã desse aqui, um talismã sagrado, ele está voltando com um talismãzinho desse aqui. Certo? Eu não tenho mais sangue de besta para fazer mais talismãs e eu mandei o Pedro fazer mais dois talismãs, que usa o sangue, o talismã sanguíneo, que o outro que eu fiz eu equipei no Gabriel, olha a velocidade do Gabriel para onde foi. O Gabriel agora se movimenta a 27.8 de velocidade, o bicho está um monstro. Talvez eu até troque o artefato dele com o João, acho que faria mais sentido até, está vendo? O artefato dá mais 102% de velocidade de movimento e mais um quilômetro por quilômetro de velocidade de voo, mas isso aqui só serve para cultivadores que não são físicos, cultivador físico não equipa talismã, não vou deixar com ele mesmo, não tem problema não. Vou deixar com ele. Cadê o Pedro, já fez os outros dois? Aqui, já chegou com um talismãzinho aqui, um talismã feito com sucesso, usado com cede certos bônus de habilidades. Esse aqui, eu não sei o que esse aqui está dando, pela verdade. Na dúvida eu vou mandar o Pedro equipar. Parar, Pedro. Aqui nesse episódio aqui o Pedro começa o cultivo dele, atualmente ele está com um de cultivo, ou seja, nem cultivou, porque ele está só brincando ali com a alma ali. Certo? Enquanto a gente vai começar a construção da sala de cultivo dele, vamos mandar ele transcrever uma lei completa, que seria a lei dos Sick Paths Reincarnation, ou Sixteen Supreme. Acho que é o Sixteen Supreme, acho que é esse aqui para a gente poder reviver os bonecos. Acho que é esse. Se não for também, não tem problema. Tá? Ele vai transcrever a lei inteira, tá? Esse aqui. E esse aqui é um pouco demorado, né? Então, por isso que eu deixei para fazer agora, porque quando ele começar vai demorar um pouquinho, porque a sala de cultivo dele ainda não está pronta. Eu trouxe mais cinco sangue de besta, dá para fazer mais um pouquinho aqui de... Esse aqui não era nem para estar aqui. Não, está certo. Dá para fazer mais dois. Mais dois talismãs, beleza. Olha, esse outro talismã eu vou equipar... O Lucas, ele praticamente não precisa, mas eu vou colocar no Lucas sim, tá? Porque quem é rápido, é bom que fique mais rápido ainda. Não tem problema, não. Pode equipar, Lucas. Tudo nosso. Tinha que ter mais um. Está aqui, ó. E aí, vou equipar no João. E aí o João vai para quanto de velocidade? Ele está com 28.1. Ele vai para 38.4. Quem segura esse cabra agora, correndo na tela? Não vai dar nem para ver, mano. Olha isso. Olha isso. Eu não estou na velocidade 3 do jogo, não. Isso aqui é a velocidade normal. O bicho está um demônio. Beleza, 38.4. O que mais que eu preciso fazer? Tem algum detalhe? O Pedro está transcrevendo ali. Demora um pouquinho mesmo. Certo? O Mauro voltou. E acabou os remotes dele bem na hora. Então, vamos ver como é que ficou aqui o Mauro. Torço, estômago. Foi para o nível 50 o estômago dele. Então, a gente vai ir colocando aqui as etiquetas. Pronto. Deu... Consegui 4, Innate Restoration. E ainda faltou um pouquinho para nível 100. Faltou 6. Vou colocar aqui mais alguns remotes. Estava mostrando tudo aqui. Era para só mostrar esses dois. Demorou um pouquinho por causa disso. Era para só mostrar os dois ali da ponta. Depois do estômago, nós vamos para a remodelação dos intestinos. E aí, eu já vou usar essa essência pura aqui. Confirma. Start. Ok. Deixa aí os dois fazendo. Chegou um ataque. Da onde está vindo? Está aqui. Vai lá, cachorrinho. José, pega. Pega, José. Pega. Então, Marcelo. O que é essa sala de cultivo que você tanto vem falando? A sala de cultivo não é nada mais do que uma sala parecida com essa aqui. Mas só que agora específica para o elemento que a gente vai cultivar. Que no caso é o elemento da terra. Eu vou usar o solo espiritual porque eu acho interessante utilizar o solo espiritual. Então, a área onde ele vai cultivar vai ser aqui. Então, eu vou trazer para cá aquele cushion que está sobrando. Então, esse cushion que está aqui, que era da Jana. Falecida. Saudosa, Jana. Vem para cá. Aqui vocês veem que já tem um Ki ali. Já tem um Ki já rolando ali. 40 de Ki já está no máximo aqui. Então, o que a gente vai aprontar agora aqui nesse local? Eu preciso tanto concentrar aqui nessa região central. Nesse meio aqui, nesse cushion. Para ele absorver. Quanto eu preciso de uma energia de fogo sendo emanada. Um Feng Shui, desculpa. De fogo. Energia não. Um Feng Shui de fogo sendo emanado. Então, como é que a gente faz para emanar o Feng Shui? Através das estruturas de decoração. A gente consegue bons resultados aí com estruturas de decoração. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Isso aqui é legal. Fica bonito. Isso aqui. De fogo. Vocês vão ver que vai aparecer em volta ali. Vermelho. Se eu trocar para gelo, está vendo? Aparece amarelo. Amarelo não. Nossa. Aparece azul em volta. Se eu trocar para pedra, vai aparecer marrom. E assim por diante. Se eu trocar para ferro, aparece amarelo. Então, o que eu quero? Eu quero que emane energia de fogo para mim. Certo? Então, aqui. Um, dois, três, quatro. E agora, nós vamos começar a colocar os itens que vão... Opa, o Espírito de Júlio pode comer já, Mauro. Pegaram. Vamos ver quanto tempo o Espírito de Júlio está durando com essa temperatura aqui de menos 60. É, ele está decaindo, mas não era para estar decaindo, não. Não tão rápido. Mas tudo bem, Mauro. Vai lá e amassa. Você merece. Uma coisa que vocês vão notar... Tem um incêndio rolando, hein? Apaga, apaga. Sobra. Aí, pronto. Uma coisa que vocês vão reparar no jogo é que as temperaturas começam a mudar de repente. Está no local onde, por exemplo, aqui está 38 graus e aqui vocês vão ver que está 64 graus. Por que isso, Marcelo? Porque o fogo e a água são os dois elementos que controlam a temperatura no jogo. Então, locais onde você concentra muitas construções com um elemento de fogo, você vai ter uma temperatura mais alta. E onde você encontra construções com um elemento água, você vai ver uma diferença de temperatura. Que nem aqui. A temperatura da água aqui está 39 graus, tá? Porque a água in natura, ela meio que não conta, tá? Mas se eu construir um... Qualquer estrutura que seja de bloquinhos de gelo, vocês vão ver que a temperatura do local vai começar a dar uma queda. Tá, então aqui eu já vou conseguir emanar uma certa quantidade aqui de... Isso aqui para o caminho deles? Acho que não, né? Acho que não. Tá, então fora isso, o que nós precisamos aqui? A gente precisa começar agora a gerar um Ki que vai ser concentrado nessa região central. E como é que a gente faz isso? Utilizando os displays. Que no caso aqui, acho que pode ser de madeira. Ele não tem elemento, mas... O ideal mesmo é fazer de Spirit Stone Block, né? Mas como a gente aqui no começo é meio pobre, então vai de Timber mesmo. Então a gente vai fazer o esquemão aqui, ó. A partir daqui, três para cada lado, né? Três para... Eita, errei. É só dois, porque esse aqui já está contando como o primeiro. Cancela. Aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Porque o quatro é daqui, né? Que vem. Um, dois, três. Certo? E aí, nas diagonais. Certo? E nas diagonais, nas diagonais. Aqui, 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 aqui. E aqui também pega, ó. Tá? Pode colocar aqui que aqui também pega. Pega bem pouquinho, mas pega. Então vai ficar dessa forma aqui a concentração de Ki. Agora o maior problema são os itens que vão ir aqui em cima. Né? Isso que é a parte importante agora para a gente conseguir controlar. Esse elemento. Né? Porque a gente vai concentrar aqui bastante energia de fogo. E a gente não quer nada que afete o... O Feng Shui de fogo aqui nessa área aqui. Só que tem um detalhe. Se eu construir um piso em cima do piso de... Espiritual, eu vou perder esse bônus de 40 de Ki. Mas vamos ver. Eu vou ver como é que vai ficar a sala. Porque a coisa a gente muda. Tá? Aqui eles vão vir construir agora os displays. E aí, depois dos displays aqui, a gente vai fazer um esquema que é o seguinte. Eu quero que essa sala... Aqui vai ser madeira. Eu vou fazer as paredes assim, ó. Paredes de pedra. Certo? E eu vou dar um de espaço a mais para cá, ó. Então... Nós vamos ter essa sala assim. Até aqui. Até aqui. E daqui até aqui. Tá? Quatro entradas e saídas. Para poder sair para qualquer lado. Para não ter frescura. Aí você me pergunta. E aí, Marcelo? E aí, aquele negócio lá do Feng Shui? Calma. Que eu vou explicar para vocês o que eu estou aprontando aqui. Porque fora isso aqui, eu ainda vou fazer mais uma vez. Vou fazer mais uma fiada. Pelo lado de fora. Opa. Aqui não. Só seguindo aqui o macetinho. Certo? E vamos colocar portas aqui de... Pode ser... De marble mesmo. Não tem problema não. Aqui, aqui e aqui. E vamos deixar essa galera construir essa bagaça. Vamos ver se o Pedro terminou ainda não. Tá transcrevendo. O estado mental dele tá bom. Tá tranquilo. É bom que dá tempo depois dele transcrever ainda os manuais ainda. Transcrição onde precisa de ajuda. Opa. Não tinha visto você aí. O que você tem de bom para nós? Sete velocidade de movimento. É bom em social. Batalha. Bom, eu vou aceitar. Porque ele fica aí ajudando aí. Mas assim que chegar alguém melhor, a gente já faz a troca. Pronto. Tá contratado. Deixa eu só ir aqui nas tarefas e ver. Ele tá pra fazer tudo, mas já já libera ele. Ele tá relaxado no trabalho. Já entrou dando... Dando trabalho já esse vagabundo, né? Vamos colocar ele como o que? Como minerador. Pronto. Já limparam tudo aqui embaixo. O cachorro tá ajudando a limpar. Caramba, eu não encontrei nenhum... Bauzinho nessa montanha? Acho que não. Já se encontrar tava aqui. Stone Casket. Olha, o Pedro terminou. Tá descansando. Então vamos transcrever o restante dos manuais agora. Transcribe. Manual. Pedro. Confirma. Aqui não tem jeito, tá? Aqui é um de cada vez. Esse aqui foi o que eu ganhei dos caras. Aumenta a resistência à dor. Formação. Esse aqui são locais, né? Receitas de elixir, ó. Pode liberar. Pode transcrever. Depois a gente vai transcrevendo todos, tá? Não tem problema não. Aí fora essas construções todas aqui, eu ainda vou dar uma melhorada nesse chão. Vamos fazer aqui um chão de pedra. Só que eu não posso mudar o chão de onde tá o cushion, né? E deve tá quente já aqui dentro. Já tá 39 graus. Ó, aqui no meio, aqui, ó. Onde fica o cushion tá 99 graus, ó. O Pedro aguenta essa temperatura? Vai que não, né, mano? O Pedro tá aguentando 46 graus no talo aí, no limite. Inclusive, vamos fazer uma mesa aqui de fazer roupa. Work. Aqui, ó. Mesa de costura. Pode ser aqui. Pode ser aqui que a gente vai fazer umas roupas, ó. Não vai sair roupa muito boa, né? Mas... Bom, agora vocês vão ver que o Pedro terminou de transcrever o manual. Ele agora tá com uma quantidade bem alta disponível agora de inspiração. Ó lá. 12.078. Por quê? Porque transcrever manuais dá mais inspiração. Então, o que eu vou aprontar aqui? Eu vou já liberar aqui pra ele aqui lunar form, ó. No primeiro nível, transforma a energia dentro do seu corpo para se tornarem puro yin. Aumenta muito o ki máximo. Aumenta muito o poder de artefato, ó. Que no caso, muito ali é mais 15 de max ki, né? Então, pode liberar. Certo? Pra quanto foi o ki agora do Pedro? Olha lá. Foi de 353 pra 363. É que ele já tá recuperando, né? Mas foi pra 363 agora. Tá vendo como o aumento do ki é bem na manhinha no começo? Não tem o que fazer. É... Vamos botar um chãozinho aqui. Pode ser esse chão aqui. Legal. Marble. Pode botar em tudo aqui dentro. Menos aqui, ó. Em cima do cushion. Aqui, ó. Pode cancelar aqui. Pronto. O resto pode... Pode tampar tudo. Talvez eu tenha que fazer mais alguns marble off-cut aqui porque vai faltar, eu acho. Fazer mais uns 300. Esqueci de mandar o Mauro de novo lá pra chamar mais gente. Vai lá, Mauro. Podia dar um talismã pra ele antes, né? Ah, não. Ele não equipa talismã. Falando besteira, Marcelo. Acampar, Mauro. Bom, pode ir. Tá, Liberation. Bom, aqui no caso a gente pode pôr telhado, tá? O telhado pode ser de qualquer coisa. Pode ser marble, que eu mandei fazer um monte. E fecha todo o telhado aqui. De ponta a ponta. Tudo vai ficar entelhadado. Bom, eles já estão terminando de construir aqui a sala do cultivo. E aqui agora falta colocar os itens, né? Então, Marcelo, quais itens vão aí? Então, basicamente, pra você fazer a parte do Gather Key, né? Que é pra você coletar aqui no mesmo spot. Você tem diversos itens. Por exemplo, aqui no começo aqui, o que eu tenho? Eu tenho Jade Essence, ó. Que acumula 25 de Ki no range 3. Stone S, que acumula 20 de Ki no range de 3 também. Aqui é a Stone S também. Eu devo ter o Lumina Core. Aqui, ó. O Lumina Core acumula 35 no range de 3. As fezes de dragão... Cadê as fezes de dragão? Hum, acho que estragou. Acho que eu perdi. Putz, era pra ter colocado pra refrigerar. Ou ter colocado em cima do pedestal. Putz, perdi as duas fezes de dragão que eu tinha. Ah, esqueci, mano. Bom, eu tenho aqui a Dragon's Cake, que dá 35 do range de 4. Mas, pra gente aqui atualmente... Pra mim, eu preciso cultivar a pedra. Então, pra cultivar a pedra, eu preciso de fogo. Certo? Então, por isso que eu coloquei as decorações de fogo aqui no entorno. Só que se eu colocar, por exemplo, madeira aqui... O que vai acontecer? A madeira, ela vai conseguir emanar madeira pra cá, ou pra diagonal. Então, se eu colocar madeira aqui nas diagonais... Vai emanar madeira pra cá e vai atrapalhar o... O Feng Shui dessa área central aqui. Então, o que eu vou colocar aqui em volta? Que eu vou colocar os meus Lumina Core, né? E o meu Jade Essence aqui, ó. Vamos colocar por questão de pedra. Então, aqui, ó. Um. Dois. Dois só, né? E o Lumina Core. Caramba, eu perdi as pedras de dragão, mano. Mas, putz, ele ia me ajudar bastante. Lumina Core. E o... Bom, vai ter que ser Stone Essence 1, né? Na verdade, 1 não. É, esses daqui da ponta... Aqui, ó. Todos esses aqui... É Stone Essence. Começou a chover forte. Ok. O Traseult precisa de ajuda. Quem é o Traseult? Yong Na. O que que o Yong Na tem? Muito lenta. 2.2 de velocidade. Ela não tem nada de interessante. Ela é bem ruimzinha. Eu fui lá com o Mauro. Eu já convidei uma galera pra vir pra cá. Já já começa a chegar os convidados aí. É... Bom, vou ajudar ela. Não sei o que ela precisa, mas... Vou ajudar. Quero persuadir ela, né? Ela é muito ruimzinha. Quando começar a chegar a galera, eu já começo a dispensar esses caras aí. Esse languesia aí e vai embora. O que que o Gabriel tá machucado? Fome? Por que você tá com fome, Gabriel? Cheio de comida aí. Nossa, olha a velocidade do Eric. Tá acontecendo com você, Eric? 3.9 de velocidade. O que que ele tá equipado aqui? Talismã de temperatura só. Cadê o talismã de velocidade que tava solto? No caso, não tem, né? Tem que fazer mais um aqui. E o Pedro pode desenhar mais dois talismãs de viagem espiritual. Não, dois. Tesouro caindo. Hum... Mais 35 no range de 4. Só que essa desgraça aqui é quente, viu? Isso aqui é quente, quente, quente. Pode ver que a temperatura aqui onde ele tá já tá 100 graus aqui. Se eu colocar ele dentro de uma sala, eu não vou conseguir lidar com essa temperatura. Se eu tivesse pelo menos uma Soul Pearl, eu colocava lá pra me ajudar no cultivo lá do fogo. Mas como eu não tenho, por enquanto eu vou deixar aqui. Aqui não vai sumir não, tá? Deixa aqui, deixa quietinho aqui. Eu sei onde tá. Né? Que se eu levar pra lá, vai botar fogo em tudo aqui no meu armazém. E eu não quero isso, não. Se eu encontrar mais uma Soul Pearl, aí fica mais fácil. Inclusive, quando começar a chegar a galera, esse cara aqui, esse Lang Zee... Hum... Eu acho que eu tenho que terminar o treinamento dele de fundação pra ele me dar mais uma Soul Pearl. Acho que só de eu fazer ele virar cultivador, e aí eu faço a tribulação dele, e aí eu ganho mais uma Soul Pearl. Então eu vou deixar ele treinando aí. Deixa ele aí. Caramba, é o meu prejuízo perder as férias de dragão. O que você tá reclamando aí? Casionalmente, atacar o discípulo e etc. Não. Não é pra atacar ninguém. Come carne crua. Procure inimigos. Organiza os itens. Beleza. Ó, já entregou todos os itens aqui, ó. Então, aqui no aguardo, tá no aguardo aqui de 196 de Ki. Né? Quando eu finalizar isso aqui em 5 dias. Só que ainda falta eu colocar itens na parte exterior aqui, ó. E é isso que eu vou fazer agora. Que eu vou colocar... Aqui, ó. Aqui, ó. Spirit Wood. Certo. Place. E vamos colocar todos aqui. Acho que eu acabei trocando um ali errado. Sem querer. Vou acelerar aqui pra ver. Chegou inimigo, né? Vai lá, José. Toma. Enche meu saco aqui, não. Acho que eu troquei... Ah, troquei aqui, ó. Sem querer. É aqui que eu quero você. Acho que faltou um Spirit Wood aqui, ó. E faltou... Ah, esse aqui era pra ter trocado, não. E aqui, ó. Esses dois. Ô, cacete. Aqui era madeira mesmo, né? Ah, Marcelo. Mas eu não entendi nada porque que essa sala ficou desse jeito. Mano, é porque não tem como entender mesmo. Se você não entendeu... Tá, não é num episódio aqui, eu falando por cima, que você vai entender, tá? Mas, basicamente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô acumulando o Ki. O Ki desses materiais aqui, que eles emanam o Ki. Nessa parte central aqui, ó. E agora eu tô com uma espera aqui embaixo. Aqui, ó. Vocês vão ler aqui embaixo. Aqui, ó. Do Gather Key. Eu tô esperando um total de 478 de Ki aqui. Nesse local. Tá? Em 5 dias. Eu vou conseguir acumular isso de Ki aqui. Fora isso, tem mais uma energia que tá sendo acumulada aqui, que eu não consigo mostrar. Porque... Primeiramente, porque eu não tenho observatório. Ah, não. Tenho observatório. Eu não consigo mostrar porque eu tô no Imortal 9. Tribulação 9. E nessa dificuldade, você não consegue ver o Feng Shui. Né? Principalmente das salas. E agora, falando diretamente do Feng Shui. Deixa eu só ver se ele fez aqui os talismãs. Fez um, né? É o Eric que tava zoado. Equipa aqui, Eric, o talismã. Tem mais um ali em cima? A Pull and Feng, ela já tá, né? Não, não tá também. Então, já equipa o outro ali. Tá melhorado nessa velocidade aí, que vocês tão muito devagar. Não era nem pra ela tá cozinhando. Acho que é por isso que às vezes tá pegando fogo no fogão aqui, ó. Não é pros dois cozinhar, é só o Lucas. Ah, melhorou a velocidade dela. Porra. Ih, rapaz, as bestas me atacaram aqui. Eu nem tinha visto, ó. Cadê o Mauro? Tão quebrando tudo aqui, bicho. Nem vi as bestas chegando. Não vou conseguir mirar? Então, eu miro aqui, ó. Vai lá, Mauro, mostra como é que faz. Não, já morreram. Mauro já matou. Só que eles quebraram aqui, ó. Zoaram a minha sala. Tem que reconstruir. E aí, vamos passar a faca agora nesses... É bom que eles me dão mais sangue de besta, né? Só foram três? Parece que sim. Ó, vamos ver se vai dar aqui. Um sangue de besta. Mais quantos? Mais quatro. Mais um. E aí, eu posso fazer mais talismãs aqui, ó. Produzir. Peraí, eu tenho quantos? Mais três. Dá pra fazer. Perfeito. Muito bom. Tá indo bem, hein? O negócio tá desenvolvendo legal. Agora, vamos só pra gente poder dar uma finalização aqui do que eu tava explicando a respeito aqui do Feng Shui, né? A parte do Ki já tá feita. Então, todo o Ki que esses materiais aqui emanam, ele tá sendo reunido em grande quantidade aqui nesse meio. Por isso que tem esse formato. Então, tá tudo sendo trazido pra cá. E fora isso, eu tenho o Feng Shui, que é baseado nos elementos, né? Então, aqui eu tenho uma grande concentração de elemento fogo, certo? Que tá sendo direcionado pra esse centro, pra esse meio aqui. Então, eu aumentei a quantidade de fogo que tem aqui no meio. Por que coloquei pedra aqui em volta, que não coloquei madeira aqui também, né? A princípio é porque a madeira também tem 20, né? Só que ela ia emanar pra diagonal aqui uma certa quantidade de energia de madeira. E eu não quero. Ó, terminou lá o Mauro. Deixa eu só verificar aqui os órgãos dele do estômago. Deixa eu ver como é que ele tá aqui. Ele já pegou nível 100 já. Então, vamos pro Vitalized Function. Não era pra ter mexido tanto assim no estômago. Era mais no intestino. Ó, o intestino do Mauro ficou nível 55. Eu vou... Agora eu vou pegar ele aqui pra comer mais um pouco de ervas aqui, ó. Tem mais 318, fora as 500 que estão ali, né? No outro, manda ele comer umas 100 pra gerar algumas essências intrínsecas. Acho que tá bom. Vamos só mudar aqui os órgãos que ele vai trabalhar agora. Que aí nós vamos começar a dar uma aumentada agora no que ele vai produzir aqui, ó. Então, o estômago já tá nível 100. Intestino a gente vai trocar pra essência intrínseca. Start. Estômago já pode parar, não precisa mais. É... E vamos fazer também já o fígado. E já iniciar o coração. Vai aumentar a velocidade do remote. E aí, como eu tava explicando aqui, todo o Ki de fogo tá sendo armazenado aqui, né? Tá sendo concentrado aqui. É claro que ele tá emanando pra todos os lados. Mas a maior concentração vai ser exatamente aqui nesse ponto. Daqui 4.53 dias, 4 dias e meio, a gente chega em quase 500 de Ki. Aqui nesse local aqui. E aí, Marcelo? Como é que isso aí funciona? Então, agora é só pegar o Pedro. Certo? E falar pra ele ir pra prática. Tá? Agora ele vai treinar realmente, vai cultivar de fato aqui na prática. E aqui no Cushion, a gente coloca... Ih, tá bloqueado esse item. Bloqueia. Ai, droga. Ainda falei, né? Tem que trocar. Trocar esse aqui, ó. Desmontar. Deixa eu acelerar aqui. Aqui é 37. Pronto. Vamos trocar. Eu acho que... Deixa eu ver. Ahn... Acho que o vaso não bloqueia. Acho que o vaso não bloqueia. Acelerar. Aí, beleza. Agora não tá mais bloqueado. E aí, o Pedro agora vai iniciar o cultivo. Agora ele vem pra cá. Cadê ele? Eu sei, Pedro. Para. Para. É aqui, meu filho. Acho que eu tenho que determinar de novo aqui. Porque eu acho que ele tava bloqueado na hora, né? Pedro. Pronto. Troquei o de baixo aqui também. O vaso. Deixa eu ver se agora vai. Eu vou mudar o Pedro aqui de volta aqui. Cultivar. Vamos ver se ele tá vindo. É, parece que agora ele tá vindo. Não, era o Juan vindo. Juan não. O José. O nome dele é Juanji, né? É, realmente ele não tá passando aqui mais não, viu, mano? Tá bloqueando aqui. E aí, o fato de tá bloqueado aqui. Deixa eu ver se ele vai agora. Não vai, ó. Não vai. Eu tenho que movimentar isso aqui. Pra outro lugar. E depois movimentar pra lá de volta. Esse troço aqui tem só um de tamanho. Não vai. Aqui não tá indo. Por isso que eu não consigo andar até aqui. Não consegue andar, ó. Local inacessível. Vamos ver até onde é que ele vai aqui. É, então. Eu vou trocar. Esse aqui, eu acho que é esse bagulho aí que tá bugando. Não tá deixando chegar aqui, ó. Nesse ponto, ó. Tá ficando inacessível. O vaso, eu sei que ele anda por cima. Então, vamos trocar aqui pelo vaso. Kizikin. Acelerar aqui. Então, galera. Eu não sei por que tá ficando inacessível aqui. Mesmo agora, eu tirei tudo em volta. Olha lá. Não chega aqui, ó. Não chega aqui. Fica inacessível. Eu vou colocar um piso aqui, então, de fogo. É, eu preciso fazer primeiro, né? Vamos ver se é isso, tá? Eu acho que... Não sei. Não sei. Não sei dizer o que aconteceu ali. Vou fazer um piso de fogo aqui, ó. Eguiné, um cupper... Cadê? Eguiné, um cupper of cut. Faz 100 aí pra mim, por favor. João fez ali, ó. A galera tá começando a chegar. Peraí que já, já. Nós vamos fazer as trocas aí. Colocar o chão de fogo aqui. Vamos ver o que acontece. O pior é que é acessível. Ele consegue passar por ali. Aê. Rorra. Agora foi. Vou construir aqui em volta, aqui, de novo, aqui. Vamos ver se agora... Mano, sei lá que diabo que aconteceu aqui. Claro que eu não fiquei preso aqui, né? Ó, agora aqui. Que o Pedrão tá aqui, ó. Fazendo a meditação. Vamos continuar com a parte do Feng Shui aqui. Agora, beleza. Agora já tá meditando. Já tá em 127, já. Tá subindo. Se eu acelerar, a velocidade que tá subindo aqui, ó. Ó lá, 128, ó, 129. Tá bom. Tá chegando a galera que eu convidei. 130 e assim por diante, ó. Então vocês viram que agora ficou bem mais rápido e vai ficar mais rápido ainda, tá? José, resolve lá. Esperar a galera acordar aqui. O Pedro ficou mentalmente estável nessa brincadeira de vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Tem que voltar aqui pro treinamento da mente dele. Vamos ver se vai bugar de novo agora que eu vou colocar em volta aqui as... E tem o calor também aqui, né? Vai pegar já, já. Beleza, enquanto eles vão construindo ali, vamos falar agora um pouquinho sobre o Feng Shui da sala. Então, pra sala ser uma sala com o Feng Shui, a gente precisa de algum item que absorva energia elemental. E aqui nessa sala aqui a gente não tem, a gente só tem que emana. A gente não tem nada absorvendo aqui. E o que absorve energia elemental, Marcelo? Qualquer edifício que tenha escrito Feng Shui Building, por exemplo, aqui nas bancadas de trabalho. Olha lá, Feng Shui Building, Feng Shui Building, Feng Shui Building, tá vendo? Tudo isso aqui absorve energia. Então, pra ser uma sala com o Feng Shui, seja ele bom ou ruim, tem que ter algum item que tá absorvendo o Feng Shui de alguma forma. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, aqui dentro, uma Zitter Table de ferro, porque as paredes são de pedra e o chão é de pedra também. Vou colocar ela aqui embaixo, ó. E aí vamos colocar uma Bird Cage também aqui. Pode ser de ferro. Vou colocar aqui em cima, aqui. Certo? Com isso, a sala já vai ter Feng Shui, só que vocês vão ver um detalhe que vai acontecer aqui. Vamos acelerar. Não para de chegar, gente. Porque eu só vou mexer com esse polvo aí fora da gravação. Ó. A estrutura que eu coloquei aqui, ela ficou muito auspiciosa. Tá vendo? Por quê? Porque ela é uma estrutura de ferro que tá completamente rodeada de elementos que estão deixando emanar energia de terra. E a terra, ela fortalece o ferro. A Bird Cage aqui em cima, ficou só auspicioso. Mas já acho que sobe pra muito auspicioso. Deve ser porque tá à noite, deve ser alguma coisa assim. Mas já já ele deve subir também pra muito auspicioso. Só que a sala em si, vocês vão reparar que ela tá com o Ki dela aqui, ó. Não tá nem auspicioso, nem muito auspicioso. Tá ali na beira a linha pra ficar ruim. Por que que isso aqui tá assim? Porque está tendo um vazamento de Ki na sala. De Ki não, desculpa. De Feng Shui. Tá tendo um vazamento de Feng Shui na sala. O que que é esse vazamento? São várias portas, né? Pra uma sala de Feng Shui funcionar, ela só pode ter uma porta. Ou virada pro sul, ou virada pra leste, ou virada pra oeste. Tá? Porta pro norte, não tem. Mas se você tiver mais de uma porta virada pra lados diferentes, que não seja o mesmo lado, você tem um vazamento de Feng Shui. E como é que você faz pra resolver isso, Marcelo? Então, você coloca o vazamento de Feng Shui, ele só ocorre quando tá disponível uma área externa. Então, uma área externa do mapa. Então, essa área aqui, ele entende... Mesmo sendo uma sala, tá vendo? Ela não tem Feng Shui, ó. Ela não tem Feng Shui. O jogo entende que isso aqui é uma área externa. Então, tá vazando a energia dessa sala pra fora pelas quatro portas. Só que se eu transformar essa outra, essa antissala aqui, numa sala com o Feng Shui, seja ele ruim, seja ele bom, não importa. Se eu transformar, automaticamente ele vai ignorar o vazamento de Feng Shui e vai melhorar o Feng Shui dessa sala aqui. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, vai um... Deixa eu ver... Pode ser aqui um boneco de treino aqui, ó. De ferro. Porque aí ele já vai ficar muito auspicioso também. Aqui. Vamos acelerar. Olha lá, vai construir. Pronto. Aqui, o Feng Shui ficou ruim. Né? Não ficou auspicioso, né? Ficou um Feng Shui aí sinistro, né? E o Joe Luca já tá até treinando ali, ó. Só que essa sala aqui não importa muito pra gente. Essa sala aqui. Ela não importa. Ela é uma antissala. É uma sala que só de passagem pra sala importante, que é a sala do centro. Ó como é que tá o Feng Shui agora da sala central. Muito auspicioso. Tá vendo? Porque o jogo não entende mais que tá tendo vazamento. Tá? Porque aqui fora é uma sala de Feng Shui também. E você pode aplicar isso pra todas as outras salas do jogo. Por exemplo, esses quartos aqui. Eu posso ter os quartos com a porta virada pra cima, pra esquerda, pra direita, tanto faz. Desde que eles estejam dentro de uma outra sala que tenha Feng Shui também. Tá? E a sala com o Feng Shui, ela vai de 4 a 400 blocos de tamanho. Check status. Ah, eu esqueci de mexer lá com o evento que tava acontecendo, mas não tem problema. Tava explicando uma coisa mais importante. E a galera não para de chegar. Transeir um monte precisa de ajuda. Ajuda o menino aí, pô. Certo? Então, com isso, a gente conclui aqui a nossa sala de Feng Shui. Agora ela está muito auspiciosa. Certo? Ela está ótima aí pro cultivo de terra. Né? Porque tem bastante energia de fogo sendo emanada na parte central. E todo esse ki que tá sendo gerado aqui, ele tá sendo direcionado pra parte central. Certo? É, parece complexo, mas é, tá? E agora eu só não sei se o Pedro tá conseguindo voltar lá pra fazer. Eu vou colocar ele na prática aqui, só pra ver onde é que ele vai treinar. Pode voltar pra prática, Pedro. Aí, beleza. Ele consegue entrar. Então o que tinha bugado mesmo eram as bandeiras, tá? As bandeiras que bugaram a entrada do Pedro aqui. Por isso que tava travada daquele jeito. Mas o mais importante aqui é que agora tá sendo emanado energia de fogo pra ele. E ele já tá aqui fazendo o treinamento dele. 141, 142. Até a gente atingir os estágios pra fazer os avanços. Certo? E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio. O Mauro já já termina a respiração. Acho que lá pro dia 45 eu já posso tirar ele da respiração. O Mauro não, pô. O Gabriel. Lá pro dia 45 eu acho que eu já posso tirar ele. Durante aqui, fora da gravação aqui, eu vou ver se eu trago uma galera pra cá e mando lá pro... Pra minha agência. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Faltou colocar luz aqui, tá? Tem que colocar alguma coisa que dê luz aqui dentro. Porque... Eles não gostam de escuro. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 E aí